Equipe de reportagem Luz e Mangues, ainda mais sendo o povo na TV, o pessoal já começa a aparecer na janela e falar Xiii, problema aqui em Luz e Mangues. Será que a nossa equipe veio a Luz e Mangues atrás de problemas? Talvez não, nem tudo é problema em Luz e Mangues, gente. Tem coisa boa, tem coisa simples que revela uma felicidade extrema. Olha as comades conversando aqui, solzinho quente, vocês não tinham um lugar mais tranquilo para ficar batendo um papo? Tem que estar no sol quente? É, no sol quente, porque não tem sombra não. Qual o nome da senhora? Maria. Tem algo nessa rua que te leva a lembrar da infância? Tem sim, realmente tem algo que me faz lembrar um tempo da minha infância. E era bom no tempo da sua infância? Nossa, era muito bom. O que você mais lembra da sua infância? Tomar banho nos corgos, que parecia nas ruas, né? É verdade que na vida do tocantinense que se preza sempre houve um poção? Sempre sim, toda vida teve isso, realmente. Mas você nunca apanhou porque estava no poção passando da hora de fazer a tarefa da escola não, né? Não, não, sempre chegava a tempo de fazer o trabalho da escola. Fala a verdade, você está se pintando muito boazinha. A mãe dela está aqui, a dona Maria. É verdade que a sua filha nunca apanhou na beira do brejo porque estava banhando demais? Passou do horário de ir para a escola, de fazer a tarefa de casa? Não, nunca apanhou. Tinha a hora do poção e tinha a hora de estudar? Tinha a hora do poço, tinha a hora de estudar, tudo, né? Fala a verdade, a senhora passando por aqui, dá vontade de mergulhar no poção ali também, né? Dá vontade, sim, dá vontade de dar. Então vamos lá, olha o tanto de menino ali, a diversão dos meninos aqui em Luzimanga. Jardim Europa esse aqui, né? Jardim Europa. A coisa mais bacana, Marcão, até o nosso diretor comercial, Leandro Sanches, já está botando um gongó ali porque ele diz que vai mergulhar, não tem para ninguém. A meninada, ó bichinho, tu está moiado assim, por quê? Porque eu banhei no carro. Qual o teu nome? Cauê. Onde é que tu banha, Cauê? O quê? Então corre lá e dá um tibunga, corre tibunga, vamos ver. Lá vai o Cauê, ele se prepara, o Cauê, na prova da Olimpíada, menino, cuidado! Meu Deus do céu, cadê o menino? Sumiu, desapareceu. Olha que água linda! Vem cá, menina, qual o seu nome? Vem cá. Jéssica. Jéssica. Essa fonte aqui, vocês são os guardiões dela? Vocês que guardam essa fonte para não deteriorar e nem secar a água? Não, a gente só arruma aí para todo mundo banhar. Arruma, tem que sempre cuidar, né? Você vem cá, qual o seu nome? Chega aqui perto, menina. Amanda, você também gosta de banhar no poção? Então vai lá, dá um salto, igual o Cauê fez. Sai de baixo, Cauê, Amanda agora vai pular. Amanda se prepara, na raia 8, ela vai pular. E agora, Amanda, representando o Brasil! É como se fosse uma Olimpíada infantil. Quando você vem aqui, você vem todo dia banhar aqui? Às vezes. A mamãe sempre deixa? Mais ou menos. É pertinho das casas, do ladinho da rua, né? É. Agora, se tiver pessoas que você não conhece aí, não, né? Aí vai embora para casa. Uhum. Tem que vir sempre acompanhada das pessoas conhecidas. Sim. Então tá bom, chegou a hora do seu salto, se prepara. Desculpa, seu nome? Jéssica. Vamos lá. Quantos anos, Jéssica? Dez. Dez anos, a Jéssica, do Jardim Europa, em Luzimã, que se prepara. Ela agora vai fazer o seu salto bonito. Quer bater o recorde. Quer fazer mais bonito do que o salto do Cauê e da Amanda. Vai lá, Jéssica. A gente acompanha ao vivo no Pobre na TV. Salto! O que é isso, gente? Ufa, vontade de banhar. Que calor. Tchau, meninos. Feliz infância, hein? À noite tem Aventuras de Poliana, logo mais. Você assiste? Mais ou menos. Assiste Aventuras de Poliana? Gosta muito, Amanda? Que legal. Então tá bom. Como é que é? Amanda, não perde nenhum capítulo. Não perde nenhum capítulo da Aventuras de Poliana. A infância é isso aí, ó. Não tem tablet, não tem iPhone, não tem essa trenheira toda de tecnologia. O negócio é ter um poção na vida. Quer ser feliz? Vem pro poção você também. As imagens são de Lucas Rodrigues. Eu sou Diniz Campello. Contando uma história de infância. Mas nos dias de hoje, no tempo da tecnologia, direto do Jardim Europa, em Luzimã, disparou o programa O Povo na TV. Nessa brincadeira também tem pique-bandeira. Amarelinha, velho, gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Agora a criança, ela tá na hora da gente gritar. Opa! Brincade, brinque, esconde, fiqui, fora e fiqui, tá, 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 tá. Nessa brincadeira também tem pique-bandeira. Amarelinha, velho, gosta de pular. Amarelinha, velho, gosta de pular. E aí Amarelinha, velho, gosta de pular.